Oi hamburgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E nós somos os caçadores de hambúrgueres. Nós estamos no maior McDonald's do mundo! Isso! Vamos mostrar aqui tudo o que tem lá dentro. Todas as diferenças do McDonald's do Brasil para o dos Estados Unidos. Já deixa o like, assina o nosso canal e vem com a gente! Bom, agora eu vou fazer o meu pedido. Vamos começar pedindo uma coisa bem diferente. Pedir uma pizza no McDonald's e olha no que deu. Vai dar numa pizza, gente. Mussarela ou Cheddar Jack? Você prefere qual? Mussarela. Peperoni e bacon. Pronto, não é pizza não. Cebola, tomate. Ó, tem azeitona, tem ralapenho, abacaxi. Quer botar abacaxi? Mushroom, cogumelos, espinafre. Não, gente. Espinafre, nada a ver. Esta é a minha pizza. Tá saindo por R$9,90. Deixa eu contar de uma massa pra vocês verem. Sabe por quê? Porque eu também tô curiosa. Capivaras, ravioli, tortellini, linguine. Vamos pedir capivaras? Eu vou de alfredo, porque eu amo molho alfredo. Molho alfredo com bacon. Não quero nada disso. Mushroom. Soft. R$42,00. Deu caro. Então, por favor, foi por vocês. Deixe um like e compartilha com os amigos. Mostra como é o McDonald's aqui dos Estados Unidos, que a gente tem que pagar essa conta aqui de R$42,00. Chegando aqui na mesa, gente, vocês colocam isso aqui na beirada, conforme estão nas instruções aqui embaixo. E eles vão achar onde você tá e trazer o seu lanche até você. Então, não precisa ficar na fila, esperando, entregar. Alguém vai trazer o lanche pra você. Chegou o nosso rango. Precisou de duas pessoas pra trazer isso tudo, ó. Gente, é muita coisa, cara. É muita coisa, ó. Pizza, macarrão, batata frita, sanduíche e mais outro sanduíche. É coisa pra caramba. Então, a gente vai dividir o vídeo em cinco brincadeiras. Mas a pizza não é muito grande, né? Dá pra comer tranquila essa pizza. Minha mão. Minha mão, minha hand na pizza. Dá pra comer sozinho, mas como eu tô comendo pouco, eu acredito que eu não vou conseguir comer isso tudo. Agora eu vou comer o meu McFish, vou dar uma mordidinha porque eu não sou de perro. Duas carves. Não paguei extra por isso. Já eu, eu tô curioso pra comer essa pizza aqui, ó. Que deve tá com uma cara muito boa. Apesar de ser do McDonald's, a gente imagina que a pizza não é essas coisas, mas a cara tá maravilhosa. Eu vou pegar com a mão mesmo. É boa? É boa. Deixa eu ver. Eu vou pegar um pedacinho da pizza. Peraí, gente. O cheiro é bom. Eu tô esperando a Juliana comer pra poder falar a minha opinião. Eu tô com um conflito interno muito grande. Já que ela já tá formando a opinião dela, eu vou falar. Eu achei que parece uma massa de pão de queijo. Não parece massa de pizza. Ela é meio borrachuda, né? Ela é borrachuda. Não é um borrachudo ruim, tá, gente? É borrachudo que eu digo é consistente. Você morde e ela é mais durinha, exatamente. Não é aquela bem aerada. O molho de tomate é bom, mas assim, eu tô muito confusa, cara. Eu não consigo entender quando eu tô comendo McDonald's comendo uma pizza. Eu tô comendo McDonald's a minha vida inteira. Eu tô comendo hambúrguer e eu tô comendo uma pizza. O meu escolhido foi, mas eu tô muito confusa. O que você achou? É gostosa, mas não é maravilhosa. Afinal de contas, é uma pizza do McDonald's. Agora vamos provar esse macarrão antes que ele esfrie. Agora vamos ver. O Paulo vai provar uma massa no McDonald's. Isso também deve dar muito conflito. Vamos ver. É uma massa tipo parafuso tubinho. Foi foda. Também quero provar. Eu gostei mais da massa do que da pizza. Comer mais um pouquinho. E ela vem, ó, um pãozinho aqui, ó, para você comer junto com ela. É a pizza isso aí. Eu tô meio furvendo, meio furiosa. Mas é necessário, né? Deixa eu ver a pizza de novo um pouquinho. A pizza é boa. Pediu um macarrão no McDonald's, olha o que deu. No macarrão. Cara, deixa eu ver. Achei que não tem nada a ver com o Alfredo. Achei sem graça. Feita mais que um mac and cheese, né? Posso ser sincera? Tem um gosto meio vagabundo. Achei muito vagabundo esse filme. A Juliana, ela tá muito rigorosa no paladar dela, porque eu tô gostando de tudo. Sou uma menina requintada. Refinada. Mentira. Bom, até agora, eu vou ficar no meu McFish aqui. Imagina, vai sair depois daqui. Tem tanta coisa na mesa que parece que alguém tava comendo com a gente e foi embora. Então, vou tirar algumas dúvidas de vocês, que eu sei que vocês perguntam bastante. O gosto do McDonald's do Brasil é igual o gosto do McDonald's dos Estados Unidos? Sim. Dos sanduíches tradicionais, é o mesmo gosto. A diferença é que ele é mais bem montado. É, geralmente tem mais molho, por exemplo. Esse aqui tá pingando molho. E que eles têm aquelas alterações de uma carne a mais, etc. Mas o gosto é o mesmo. Número dois, o que eu me surpreendi. Eu já sabia do refil. Eu não sabia que o refil dessa loja era um copo que você pegava por conta própria. Se você pegar o copo grande, problema é teu. Se você pegar o copo em que era um problema é teu. É na honestidade. Ficam os copos lá. Você escolhe qual você quer. Batata frita é a mesma coisa. O sorvete também é a mesma coisa. Uma coisa muito legal e boa que tem no McDonald's daqui é o cookie. E ele custa apenas um dólar. Tem dias que são três por um dólar. Muito bom também. Esse McDonald's fica localizado em Orlando. Caso vocês estejam vindo pra cá, pros parques e etc. Saibam que ele fica aqui na Flórida. Fica na esquina da International Drive com a Sand Lake Road. E se você estiver por aqui, vale a pena conhecer que ele é muito curioso. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal que tem muito mais vídeo legal e continua assistindo que tem outros vídeos já prontos aí no canal pra você. E até a próxima!